A semana começa com boas notícias para os condutores, sobretudo para quem está de férias. E falámos da descida do preço dos combustíveis, que a Andrea é bastante significativa, certo? Muito boa tarde, Helena. Boa tarde também, Patrícia. É muito significativa e faz diferença ao final do mês para os portugueses. Enquanto esperávamos para este direto, já fomos conversando também com alguns automobilistas que por aqui foram passando e a verdade é que há mesmo grandes diferenças na carteira. Falámos, por exemplo, com um motorista de TVDE e a diferença já era muito grande para quem atesta o veículo duas vezes por semana e esta é de facto uma verdade para muitos. Estamos a falar de uma descida grande na gasolina de 10 cêntimos por litro e no gás óleo de 9 cêntimos e isso com certeza vai fazer a diferença também ao final do mês. É isso que vamos tentar perceber também com alguns dos condutores que fazem fila já nesta altura para poder atestar por aqui. Estamos na zona de Chelas, em Lisboa. Estamos a falar de uma descida também de 40 cêntimos em menos de dois meses. Portanto, com o início da guerra tudo voltou a subir, mas estamos numa fase em que vamos conseguindo perceber que há algumas descidas e este é o caso. O barril do petróleo, aliás, conseguiu alcançar um valor inferior e por isso também aqui os impostos nos combustíveis estão mais baixos. Daí esta descida à segunda-feira como já é habitual. Vamos tentar perceber também com quem chega para atestar, se de facto faz a diferença. Muito boa tarde, estamos em direto para a Record TV. Vem atestar porque houve esta descida ou porque tem que ser, que é o seu motivo de trabalho? É óbvio, não é? É óbvio. Não vai apresentar a descida? Quando o gás óleo está a preços proibitivos, nós temos que estar sempre a pôr gás óleo, não é? Esta é uma segunda-feira simpática, assim sendo. É, nem fazia ideia que estava a 1,75€, mas mesmo assim continua um preço muito elevado. Para quem precisa todos os dias, não é? De se deslocar. Para toda a gente, para toda a gente. Acho que, mediante a nossa economia e os nossos salários e tudo mais, eu creio que um preço justo para o gás óleo base, máximo 1,45€. Não há algum tempo que isso era o valor. É verdade, é verdade. Pronto. Pronto, já lhe demos uma boa notícia. Sim, parece que sim. Muito obrigada. Vamos deixá-lo também seguir para poder adestar o seu veículo. É verdade, Helena e Patrícia, muita gente que ainda não sabia que estes preços dos combustíveis tinham descido, ainda há boas notícias, por isso é que eu dizia que a segunda-feira era de facto um bom dia não só para quem está de férias, mas quem precisa também do automóvel e de estar abastecido para poder, por exemplo, como o caso deste senhor, trabalhar. Obrigada, André, e os consumidores aqui satisfeitos com esta descida do preço dos combustíveis.